Vem aí, muita novidade, 1 hora e 44 minutinhos. A gente já começa, gente. Vamos conhecer agora a ONG que faz a diferença lá no Poço da Draga e é responsável por diversas ações sociais que transformam a comunidade ao seu redor. É a ONG Vela ao Mar. Foi aqui na comunidade Poço da Draga que nasceu o Vela ao Mar. Uma ONG que ajuda pessoas da comunidade. É claro que a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. A ONG Vela ao Mar, ela foi criada pela Rocilda Lima, que era minha mãe. Minha mãe, ela foi presidente da associação durante 10 anos, né? Da Associação dos Moradores do Poço da Draga. E ao sair, ela fundou a ONG para dar continuidade às ações que ela já desenvolvia enquanto presidente da associação. Em 2011, ela falece. E aí, eu e meus irmãos se reunimos para dar continuidade a essas atividades. E qual é o papel da ONG para a comunidade? O papel da ONG é cuidar e zelar pela vida. Principalmente pela vida. Ela é bem atuante. E aí, Célia, já fez o quê no Vela ao Mar? No Vela ao Mar, eu fiz o curso de corte e costura, né? E também curso de bordados, crochê, sacola plástica. Eu participei, né? Assim, para mim foi gratificante, né? Porque algumas coisas que eu não sabia, que aprendi. E sempre estou fazendo alguma coisa, sempre que posso, né? Tem bastante gente que faz parte do projeto. E tem muita gente que vai para aprender nesses cursos. Teve alguma história aqui, marcou? Eu tenho aqui a Mônica. A Mônica é uma menina que ficou viúva muito cedo. E aí, ela ficou muito recolhida nela mesma, né? Não queria mais fazer parte das ações, das coisas que aconteciam. E aí, com essa viúvez, a gente foi lá, convidou ela. Então, ela participa de todas as ações que acontecem no posto, como a dona Célia. A Mônica também faz. Ela aprendeu a costurar, né? Que ela não sabia. Ela foi do zero. Hoje, ela confecciona qualquer peça que foi desenvolvida nos cursos realizados pela ONG Vela ao Mar. Então, quando eu vejo a Mônica tendo a sua própria máquina, construindo o seu próprio modelo de roupa, né? Fazendo crochê, participando da comunidade criativa, que é um projeto que reaproveita sacolas plásticas, né? E transforma no material que pode ser utilizado como tampo de banco, cadeiras, faz necessaire aquelas bolsinhas. Então, pra mim, é uma pessoa que se permitiu aprender primeiramente, né? E que a gente, de alguma forma, trouxe novamente ela pra vida. Vinícius, Vinícius, que é filho daqui do Poço da Draga, ele teve a oportunidade, tem uma prima dele que mora na Europa, e ele fez um testezinho lá, né, online. Ele, três meses de francês, ele tá na França até agora. Então, já vai fazer um ano, em junho, que ele tá na França, e ele foi pra lá, sem dificuldade, trabalhar no hotel, porque já tava falando francês. A outra é a Elisa, que não é do Poço. Olha aí como o Poço acolhe. Não é do Poço. Ela morava ali perto da Dom Manuel, e ela veio fazer o curso de francês aqui, e vai pra sua isso agora. Então, assim, é algo que deixa a gente completamente entusiasmado em continuar. E qual o sentimento que tu tem hoje da ONG? Ai, a ONG é meu filho. Eu não tenho filho, não nasceu filho de mim, mas eu adotei a ONG Vela ao Mar como projeto de vida. Que incrível, né, gente? Eu já tava aqui, ó, de olho na rede social deles. ONG Underline Vela ao Mar. Eu tava vendo aqui... Mostra aqui, Joãozinho, vai, enquanto o Lucas coloca lá pra gente. ONG Underline Vela ao Mar. Pra você que se interessou pelo trabalho dessa comunidade aí, dessa turma toda, que se dedica aí com muita responsabilidade e dedicação, não é isso? Segue eles, ONG Vela ao Mar, tá? Parabéns pelo trabalho. Arroba, ONG Underline Vela ao Mar. Vocês tão vendo aí, ONG Underline Vela ao Mar, mas tem um arroba antes, tá? Então, gente, vamos seguir, vamos ajudar, né? Ações como essa valem muito a pena o nosso apoio, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Você que é católico sabe que esse momento é da gente se reconectar, se reinventar e ajudar a quem precisa, principalmente, não só nesse momento, né? Mas é um momento de ponto de partida, quem sabe.